Oi pessoal, nós estamos indo fazer um piquenique Piquenique onde? Na Ponte Romeno Ponte Romeno Ponte do Romeno, ou Ponte Romeno Como fez assim, né? É A gente está indo fazer um piquenique É As três meses Mas aí a gente está cansado A gente está ficando cansado, né? É, estamos ficando cansado Com essas paradas aí Eu imagino que Olha, aqui tem uma estrada Que Só passa um carro Então Se você Vem de lá Tem que parar, alguém tem que dar ré Pra passar Porque o cara foi ignorante Céu Ponte Romeno Outro dia eu fiz uma caminhada Aí vem lá de cima Olha o cachorro, Vi Ele quer a sua varinha O que foi, cara? Não, hoje não, está muito frio Já vai dar 21 a semana que vem Agora eu vou entrar A gente está Querendo entrar no Rio Só que a gente não tem coragem Por enquanto Talvez semana que vem Olha, essa framboesa aqui é uma delícia Porque a gente compra lá no Brasil Não tem gosto de nada E essa aqui tem um gosto Muito bom É, parece chicletezinho Nosso rango de hoje Tem mais coisa na bolsa Tem mais banana, né? Vou ensinar uma receita pra vocês Ela pega um mirtilo E uma framboesa E ó Massa aqui bem pertinho Calma E enfia o mirtilo dentro da framboesa E agora faz o que? Come, né? Esse é o combo da Vivi Tá gostoso? Nossa, é muito frio Eu gosto desse gelado Tu gosta desse gelado? Eu gosto desse gelado